O que é isso? Bom papete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe bombapete E aí 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 Tchau. 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 Tá muito legal e as duas equipes vêm de um bom momento de vitória e cheias de confiança. As duas torcidas vão dando um show à parte. 24 graus de temperatura, solzão. E a expectativa vai crescendo porque tá chegando a hora do jogo. 24 graus de temperatura, solzão. Casemiro. A expectativa é muito grande hoje porque a gente. Autoriza. A Globo é bola rolando pra você. O Brasil, o time joga assim no. 4-4-2. Duas linhas de quatro, conforme você tá vendo. E os dois atacantes. Tá muito legal e as duas equipes vêm de um bom momento de vitória e cheias de confiança. O Brasil. Olha o ataque. Daqui a pouco eu falo. Entra agora. E aí, Júnior. É uma mudança que deixa o sistema defensivo mais fortalecido? Sem dúvida, né? Tem um poder de marcação muito maior, né? Agora vai ficando com a bola. Olha ele com a bola. Pimba! Tentou cortar. Ah, o passe e a bola vai tocar na canela. Veja só. Foi lá pra fazer a defesa. O goleiro. Grande defesa do goleiro. Pela beirada do campo. Ficou com ela. Carregou. O jogo vai ganhando contornos dramáticos. Palma! Isto é impressionante! Já recupera a posse de bola. Para fazer a cobrança do lateral. Zero a zero. É. Nem lá, nem cá. Pode se lamentar mesmo. Tentou o passe longo. Bola tocada mais atrás. Não é um lateral bem ofensivo. Sinal, os laterais, principalmente os laterais, participam muito, mas muito mais. Quinze minutos de bola rolando. Dominou bonito. Chamou no pé esquerdo. Marcado o impedimento. Assim que saiu o passe. O assistente marcou o impedimento. Troca passes. Valorizando a posse de bola. Vai até a linha de fundo. Passos largos. Vai recebendo. Já protege. No seu estilo, conduzindo. Troca passes. Valorizando a posse de bola. Na esquerda. Vai lá fazer a cobrança do lateral. Olha a demora, meus amigos, para a cobrança do lateral. Demorou uma eternidade. O Brasil segue insistindo. Olha ele movimenta. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! 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 Brasil! 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 Inlouquece a torcida. Milhões de corações de torcedores apaixonados, espalhados por todo o Brasil. Brasil! 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 Tem a vantagem no placar e vai se fechar. Protege. Se apresenta como um ponta. Bora pra ele! Vai recebendo. Já protege. Brasil! Passamos de 29 minutos. Brasil! 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 Faz aquela pressão, mas também não recua totalmente o time, não. Dominou no peito. Para o Richardson. Trabalha mais atrás. Recuando. Mostrando que gosta do jogo ofensivo. Brasil! Está dizendo que não fez a falta. E cartão amarelo sofreu a falta, mas não queria a marcação da falta, não. O lance foi esse aí, ó. Vai formar a barreira. Bateu pro gol! Bateu pro gol! Vai recebendo. Já protege. Aí o camiseta. Número 10. Dominou. A frente estava muito poluída. Muita troca de posições entre eles ali. Trabalha mais atrás. Protege. Troca passes. Valorizando a poste de bola. O jogo vai ganhando contornos dramáticos. Daí, daí. Que isso? Grande defesa do goleiro. Foi lá pra fazer a defesa. O goleiro. Jogada que todo mundo sabe o que ele vai fazer, mas e pra marcar? E pra marcar? A bola foi deseada. Chega tirando. Pra tirar. E a bola vai pela linha de fundo. Escandeio. Foi bem pra fazer o corte. Bateu! Pela esquerda pode clarear pro chute. Grande defesa do goleiro. Fez a defesa. Momento em que apita. Termina o primeiro tempo. O Brasil. O Brasil. Bola rolando no segundo tempo. Pela direita. Do seu televisor. O Brasil. Do lado esquerdo. Do seu televisor. Seleção da Inglaterra. É um lateral bem ofensivo. Os laterais. Principalmente os laterais participam muito, mas muito mais. E sai jogando mais uma vez. Não concordou não. Tá balançando a cabeça lá no sentido negativo. O Brasil. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. É o nome da emoção. O artilheiro. Empata o jogo. Bom, agora haja paciência, né? A seleção da Inglaterra segue insistindo. Começou o contra-ataque. Passos largos. Com o peito. Agora vai ficando com a bola. Ele tem essa característica. Ele troca muito. Ele tem uma leitura muito legal do que tá acontecendo. O cara tá numa ponta. Faz o... Corta pro meio. Ele ocupa o outro espaço. Ele tá sempre muito esperto. Um técnico que chama de jogador tático. Aí tenta o passe mais à frente. Faz aquela pressão, mas também não recua totalmente o time, não. Se movimenta. Olha ele com a bola aí. Ele não concordou, não. Tá balançando a cabeça lá no sentido negativo. Vai formar a barreira. Tira mais uma. Pra tirar. E a bola vai pela linha de fundo. Escandeio. Vai lá pra cobrança. Tira mais uma. De cabeça. Tira mais uma. O Brasil se manda na velocidade. Bateu pro gol. Isso falta um pouco de raciocínio, né? De pôr a bola no chão e clarear a jogada no meio de campo. Mas sobra atitude, sobra coração, sobra vontade dos dois lados. Recupera a posse de bola. Olha ele com a bola aí. Bateu pro gol. Pé esquerdo não saiu legal o chute. O Brasil. Nem lá, nem cá. Pode se lamentar mesmo. Tocando de cabeça. Ficou com ela. Carregou. Aí o camisão. Número 10. Sterling. Tentou a jogada. Não conseguiu a devolução. Se movimenta. A bola foi desenhada. No seu estilo. Conduzindo. Sai jogando no círculo central. Vinícius. Realmente é um grande atacante. Um atacante de nível muito alto. Fica cara a cara. Casemiro. Troca passes. Valorizando a posse de bola. Ficou com ela. Carregou. Linda defesa. Arruma o escanteio. O Brasil. Vai lá pra cobrança. Não concordou não. Tá balançando a cabeça lá no sentido negativo. Sterling. Vai se mandando. Pro campo de ataque. 66% de bola rolando. Estamos com 20 minutos de bola rolando. E 10 minutos. De bola parada. Desses 30 minutos de jogo aí. Que você vê no alto do seu televisor. Bateu pro gol. Consciente. Fez o que tinha que ser feito. Deu azar. Sterling. Já recupera a posse de bola. Tem muito jogo pela frente ainda. Troca passes. Valorizando a posse de bola. Vai se mandando. Pro campo de ataque. Ficou marcado. Recomeça. Troca passes. Valorizando a posse de bola. Tenta sair jogando. Tá jogando demais. Tira mais uma. Outra vez o... Traz pro pé direito. Preferiu servir atrás. Vamos jogar bola. Esse é o recado. É isso. Vamos jogar bola. A bola tem que ser jogada. Vamos jogar bola. Casemiro. Lucas Paquetá. Tenta sair jogando. Por enquanto não pintou nenhuma bolinha na tela da Globo. Os jogos paralelos continuam 0 a 0. Casemiro. E a pinta termina o tempo normal. Mais meia hora. Dois tempos de 15. E aí não existe mais. Autoriza. E o brasileiro. E o brasileiro vai vencer. Autoriza. Fala rolando. Começa a prorrogação. Dois tempos de 15. Persistindo empate. Pênaltis. Nem lá nem cá. Pode se lamentar mesmo. Que beleza de toque. Lucas Paquetá. Está dizendo que não fez a falta. Se sai trocando o passo. Segue insistindo. Bateu para o gol. Que imagem. Aqui na Globo é assim. Todos os lances para você. Parece fácil para o repórter cinematográfico. Que ali. Captar essa imagem. Primeiro tem que entender muito do jogo. Tem que ter a sensibilidade do jogo. São os craques. Do time maço da Globo. Que fazem essa transmissão para você. Segue insistindo. Tenta sair jogando. Chegou botando a sola lá. Fez a falta. E cartão amarelo. Vamos ver de novo. Tem falta aí Paulo César. Foi falta sim. Tocando de cabeça. Não é um lateral bem ofensivo. Senão os laterais. Principalmente os laterais. Participam muito. Mas o muito mais. Brasil. Ficou marcado. Recomeça. Foi para cima da marcação. Sterling. Já recupera a posse de bola. Pela beirada do campo. Protege. Traz aqui pela direita. Pela televisão impedimento. Com aquela chuteirinha verde. No campo é muito difícil. Marcado o impedimento. Assim que saiu o passe. O assistente marcou o impedimento. Aí tenta o passe mais à frente. Troca passes. Valorizando a posse de bola. Bota para correr. E se manda. Vem pela meia esquerda. Tentou o passe. Terminou o primeiro tempo da prorrogação. A inversão de lado é imediata. Autoriza. Começa o segundo tempo da prorrogação. Os dois goleiros eram boas defesas. É verdade. Eles também entram para atrapalhar essa estatística. Agora vai ficando com a bola. Tem muito jogo pela frente ainda. Esperando o cruzamento. Linda defesa. Arruma o escanteio. Arruma o escanteio. Ele vai entrar com bola e tudo. Pela beirada do campo. Se manda. Vai levando. Rápido. É muita pressão. Vai recebendo. Já protege. Casemiro. Vai recebendo. Já protege. Traz para o pé direito. Preferiu servir atrás. Tenta o cruzamento. Arruma o escanteio. Para a cobrança. Cobrança de escanteio. Tira mais uma. Trabalhando. Ficou com ela. Carregou. Ficou com ela. Carregou. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. 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 Do Brasil. 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 Sabe de quem? O Brasil vai vencendo. Ampliou a vantagem. Dois a um. Troca passes. Valorizando a posse de bola. Tem muito jogo pela frente ainda. Seleção da Inglaterra. Tenta emplacar uma saída de velocidade. Outra vez o. Daí. Daí. Que isso? Está dizendo que não fez a falta. O Brasil vai formar a barreira. Na cobrança. Tira mais uma. A vida. Fim de papo. Um jogo eletrizante. Dois a um. Do Brasil. 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 Tchau! 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 Tchau!